Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Sou o Ronaldo, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Se essa é a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal Aperte o sininho para as notificações E não esqueça de deixar no seu comentário que é o mais importante Eu sempre respondo e dou o coraçãozinho para todo mundo, tá? Bem, meninas e meninos Se é a sua primeira vez aqui, bem-vindo, bem-vinda Se inscreva no canal, ajude o Ronaldo a chegar aos 400 mil inscritos até o final do ano Conto com vocês e não esqueça de compartilhar os vídeos, né gente? Nos grupos do WhatsApp, no Facebook Conta para todo mundo que o Ronaldo posta média de 5 vídeos aqui todos os dias Depois do almoço E vamos então a essa notícia Bem, meninas e meninos Essa semana, né, nós tivemos a notícia, infelizmente, né Do falecimento de um dos maiores jornalistas brasileiros Principalmente na área de esportes, né Ele era realmente um craque no jornalismo esportivo Que foi o Fernando Vanuti, né gente Mas vocês que acompanham o Jornal Nacional Provavelmente tenham visto uma matéria extensa, né O Jornal Nacional abriu o coração realmente para falar sobre o Fernando Vanuti Olha essa matéria que saiu no TV Foco, gente William Bonner rende a Globo ao vivo e emissora pede perdão de joelhos A jornalista morto virou a cara Prestem atenção nesse texto William Bonner, do Jornal Nacional, mostrou a redenção da TV Globo Após a morte do jornalista Fernando Vanuti William Bonner parece ter representado a TV Globo Em uma espécie de pedido de desculpas a Fernando Vanuti Que faleceu aos 69 anos na última quarta-feira No Jornal Nacional O Ancara anunciou uma matéria em homenagem ao profissional Destacando a característica que o fez ser demitido da emissora em 1999 Vanuti foi colocado na geladeira da Globo no ano de 98 Quando foi flagrado no ar comendo bolacha De acordo com a coluna de Maurício Sticer, do UOL Levar alimentos para estúdios era proibido na época Que acabou culminando na indignação dos diretores Olha isso gente, o cara perdeu o emprego por causa de comer uma bolacha É uma loucura, é uma loucura que acontece em alguns veículos de comunicação Vocês não tem ideia Na chamada de William Bonner Na homenagem que fizeram ao Fernando Vanuti A informalidade de Fernando Vanuti Foi uma das principais características de sua personalidade no trabalho A decisão de ser mais informal também foi adotada por outros profissionais da casa Já que o jornalismo esportivo começou a ser visto como entretenimento Por exemplo, o comportamento de Thiago Leifert e Alex Escobar em frente às câmaras Galvão Bueno e Kleber Machado foram alguns dos profissionais que chegaram a trabalhar com o falecido jornalista E prestaram suas homenagens através do Jornal Nacional Vanuti deu o primeiro toque de descontração Gol de cabeça Esse até eu faria Diz Machado O lado informal Boa Praça Apareceu na Globo Minas em 73 Depois no Rio de Janeiro virou a cara da Globo Principalmente na área dos esportes Avaliou Marcos Uchoa Gente, eu acho que a Globo fez mais do que a obrigação deles Porque realmente eles perderam um dos maiores jornalistas esportivos na época Simplesmente por causa de uma bolacha Fala sério É difícil às vezes até entender o que alguns veículos de comunicação E até alguns famosos fazem Por causa da fama e do poder Realmente Eu fiz um vídeo falando sobre o Fernando Vanuti essa semana Vocês podem até dar uma olhada aí no canal E eu acho que é merecido essa homenagem Poderia ter sido quando ele estava em vida ainda Mas eu acho que é válido E é a Globo aceitando que houve um erro Tudo bem que na época as regras eram Não poder levar comida para dentro dos estúdios Mas eu acho muito radical isso Você despedir um funcionário do tamanho do Fernando Vanuti Por causa de uma bolacha Deveria ter sido uma advertência Não a expulsão do jornalista do quadro de funcionários da Rede Globo Espero que tenham gostado desse vídeo Um grande abraço para vocês Agora eu vou deixar vocês com a minha música nova Porque eu agora estou querendo virar artista também Espero que vocês gostem Deixe aí nos comentários Você sabe o que eu tentei I need you in my life I cry for you everyday I wish you here by my side Não tem sido fácil viver longe de você Passos de vazio aqui tentando sobreviver Te amo e sempre te amarei Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Os anos do seu lado eu aí fiquei Mas tudo na vida tem um fim Mesmo que esse fim não tenha escolhido I miss you I miss you I miss you I miss you I love you I need you in my life I cry for you everyday I wish you here by my side Asas pra voar precisamos conversar Você sabe que Deus falou comigo Me disse que eu não tinha escolhido Me disse que pra trás eu não podia olhar Mas como não olhar você não está aqui comigo Me disse que ela não tinha escolhido Você sabe o que eu tentei Por muitos anos do seu lado eu aí fiquei Mas eu tô na vida até o fim Mesmo que esse fim eu não tenha escolhido I miss you, I love you I need you in my life I cry for you every day I wish you here by my side Não tem sido fácil viver longe de você Passos de razão aqui tentando sobreviver Te amo e sempre te amarei Meu amor Meu amor I miss you, I love you I need you in my life I cry for you every day I wish you here by my side Você sabe o que eu tentei Por muitos anos do seu lado eu aí fiquei Mas tudo na vida até o fim Mesmo que esse fim eu não tenha escolhido I miss you, I love you I need you in my life I cry for you every day I wish you here by my side Asas pra voar, precisamos conversar Você sabe que Deus falou comigo Me disse que pra trás eu não pude olhar Mas como não olhar você não está aqui comigo Oh, 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 oh I miss you, I love you I need you in my life I cry for you every day I wish you here by my side